Olá, estamos de volta com mais um 5 clássicos aqui pela TV Petrópolis, canal 10 e também pelo canal Plataforma no YouTube. Você pode acompanhar os 5 clássicos também nas redes sociais pela página do Facebook da TV Petrópolis. E continuo recebendo aqui figuras importantes da cena local, da cena cultural, da música, atores, músicos, produtores culturais, escritores. E hoje, quem está aqui conosco nos 5 clássicos é o Gus Monsanto, que canta, toca e grava profissionalmente desde os 16 anos de idade. Em atividade como um cantor de rock requisitado mundialmente, Gus tem feito tours e gravações pelo mundo todo durante os últimos 20 anos. Shows por todas as Américas, Europa e África, dividindo o palco com nomes do quilate de Robert Plant e Whitesnake, entre muitos outros. À frente de bandas incríveis como o Adagio, da França, e o Revolution Renaissance, da Finlândia, combinando seus talentos como cantor, produtor e músico, Gus participou de mais de 30 CDs com mais obras a caminho. Agora, Gus orgulhosamente apresenta a Karma Café, seu primeiro álbum como artista solo, trazendo à tona uma riqueza de influências de Beatles ao rock moderno, do peso do rock à delicadeza acústica. Muitos lados de sua personalidade musical compõem este caleidoscópio musical. Obrigado, Gustavo. Amém, meu amigo. Que bom, Nelson, estar aqui com você, a caminho do segundo álbum. Que legal. Estou ansioso aí. O Karma Café já foi, agora vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho aqui. Deve ter sido fácil para você escolher os cinco discos, uma coisa tranquila. Cara, isso é uma pergunta muito difícil, porque eu comecei a ouvir música, assim, ia colecionar discos quando eu tinha oito anos e é um hobby, uma coisa que até hoje, cara, me emociona muito, é uma coisa... Eu acho muito bacana, porque eu posso te dizer que o meu trabalho é o meu hobby, meu hobby é o meu trabalho, acaba sendo uma coisa meio misturada, assim. Porque a maioria dos músicos, da galera que vive de música, chega a um ponto na carreira que deixa um pouco de ser fã, sabe? E eu acho que eu tenho essa coisa... Tem um lado meu que acho que tem 15 anos até o outro. Começa sendo automático, né? É, cara, isso aí. Eu acho que o dia que isso morrer, o dia que isso se tornar menos interessante para mim, vai ser bem triste. E, Gustavo, como é que começou esse caleidoscópio musical aí? Qual a sua memória, assim, mais remota? Não, vou te falar. A primeira coisa que me tirou do futebol e do Atari e dos livros, sempre gostei de ler, escrever e tal, acho que foi quando o Kis veio tocar no Brasil, né? Eu e uma geração aí que foi corrompida pelo Kis, pela vinda deles e, em seguida, pelo Rock in Rio, né? Primeiro lá de 85. E aí foi meio que um caminho sem volta, bicho. Muitos anos aí fazendo isso. E o que eu acho bacana é que, até hoje, tem uma história muito engraçada. O meu primeiro disco foi uma história engraçada, que era Dia das Crianças e eu estava com a minha mãe, a gente entrando nas lojas americanas. Aí eu queria um disco do Kis. E aí minha mãe, não, 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 vamos comprar um detetive, alguma coisa, porque, pô, você vai comprar um disco, você vai ouvir isso uma vez, né? Isso é fogo de palha. Então, cara, isso é uma piada lá na minha família, que, pô, o fogo de palha aí está... O fogo está aceso até hoje. Sem cessar. Vamos começar, então? Vamos, a gente pode começar por ele, né? É esse. Esse disco, muitas crianças, né, Gustavo, foram apresentadas ao Rock por meio desse disco. Então, e, na verdade, esse aqui não foi o meu primeiro. E, na verdade, esse aqui foi o meu segundo. O meu primeiro foi o Lick It Up. Lick It Up? Que já tinha acabado de sair. Foi o primeiro desmascarado. Que é muito bom. Mas esse aqui é o disco simbólico. É, esse aí. Que é, I Love It Loud, foi essa famosa que realmente... Eles dando uma repaginada no som deles para os anos 80, né? Sim, foi uma coisa... É, porque começou a história do metal, né? De o que se deu uma viajada ali no... É uma banda que sempre flertou muito com os estilos vigentes nas suas épocas. Uns três anos antes, quando começou a coisa do disco, eles usaram alguma coisa naquilo ali. Pois é, e depois fizeram o The Elder, que foi um fracasso de público. Um disco progressivo, praticamente, né? É, produzido pelo Bob Ezrin, que tinha feito o The Wall do Pink Floyd. Então, foi uma coisa bem atípica para eles. Mas esse disco aí, apesar de... Ele não foi um campeão de vendas a não ser no Brasil. Aliás, o Brasil tem uma coisa engraçada. Depois foi a vinda deles. É, porque a banda estava em baixa no mundo inteiro. Vamos lá na América Latina ganhar alguma coisa, né? É a mesma história que o Peter Frampton tem com o Breaking All The Rules. Sim. Que é uma música que não fez sucesso em lugar nenhum do mundo, porque ele já estava... Nós ficamos a live naquele sucesso estrondoso. A carreira dele estava numa... E ele não conseguiu dar continuidade depois. Mas aí, vamos lá na América Latina ganhar um caraminguá. E aí, aqui no Brasil, I Love It Loud é gigante desse álbum, Breaking All The Rules. E são músicas que não são hits, são ótimas, mas não são sucessos mundiais. Que eles vinham de alguns fracassos comerciais, né? O próprio Dynasty, depois o Unmasked... O Unmasked, depois o The Elder, bicho. O The Elder foi, é. Fizeram aqueles quatro álbuns solo. Insagradou demais os fãs. Eu até gosto do disco, né? Eu gosto de todos, cara. Eu sou suspeito. Eu também. Mas eu... Os discos solo, né? Que o Ace Freely... Pô, é campeão. O do Paul também é muito legal. Preferido da maioria, né? É verdade. Mas esse aí, cara, esse disco eu acho um grande clássico. Sem dúvida. Poxa, aí vamos até citar aqui umas músicas. Com licença aqui, Gustavo. Critics of the Knife, acho que é título, né? Sentence Sinner, Keep Me Coming, Rock and Roll Hell... Killer! Danger, I Love It Loud, né? A balada é Still Love, o Killer... É, esse disco tem um monte de curiosidades a respeito dele. A capa está o Ace Freely, que na verdade não tocou no disco. Exatamente, é. E tem vários guitarristas convidados, entre os quais... Vini Vincent já estava aqui usando... É, o Robin Ford, que é um guitarrista de blues super conhecido. O Brian Adams, compôs Wall Machine, que é uma das músicas mais pesadas do disco, né? O Brian Adams, que é demais, mas é um cara que... Cara das baladas. Tem um perfil baladeiro, acabou compondo a que talvez seja a música mais pesada do álbum. Bem legal. Grande escolha. Vamos para o segundo? Então, o segundo... O segundo, eu acho que essa aqui é a minha banda número dois, cara. Cara, que banda é essa? Esse é o Van Halen 1. Van Halen 1. Que na verdade é um disco que revolucionou a forma de tocar guitarra, né? O Ed foi um verdadeiro gênio, com o Dave Lee Roth, que era um frontman maravilhoso. As músicas eram ótimas. Na verdade, é um empate técnico para mim. Os meus favoritos são esse e o 1984. Aí, na hora... Cara, essa questão aí... O primeiro que eu comprei foi o 1984, também é um grande disco, né? E esse é 78, né? 78. 78. 78. E eu começo a escutar esse álbum e se você começar a comparar com a guitarra, como era tocada em 1978, e o rock que era feito em 1978... É sempre importante, né, Gustavo? Contextualizar, lógico. Você voltar para a época em que foi produzido o álbum, né? Sim. E você entender a cena daquele momento. Isso é uma nave, isso é uma nave, isso é um ovni que pousou, realmente, cara. Para você ver, o De Volta para o Futuro, que foi feito em 1985, talvez, quando o McFly vai ouvir um som do futuro, no Walkman dele, era o Van Halen. Então, é um negócio que realmente era muito à frente do tempo. E, cara, vou te falar que uma alegria gigantesca que eu tenho é que eu consegui assistir a última turnê do Van Halen, cara. Que legal. Eu estava inconformado, assim, com nunca ter visto uma banda que é tão importante para mim e foi assistir os caras tocando no Alabama. E eu acho que foi um dos shows mais incríveis que eu já vi, de verdade. Eles estiveram aqui numa época ainda que nós não tínhamos idade ainda para frequentar os shows ainda. Foi em janeiro de 83 que eles estiveram aqui. Foi no mesmo ano do Kiss, mas foi numa escala menor. Galera, eles tocaram, fizeram o Ibirapuera, Maracanãzinho e usaram equipamento que dava para ter feito show no Maracanãzão. Então, saiu todo mundo surdo de lá. Uma grande perda, né? Pô, gênio da música. Talvez seja o meu músico favorito, assim, cara. E que eu ouvi falar pela primeira vez do Ed Van Halen, não, do solo de Beere, do Michael Jackson, né? Foi. Esse solo, inclusive, a Guitar World, na época, colocou como o solo dos anos 80. E talvez não esteja errado, não, cara. Porque eu já vi muita gente tocando esse solo e ninguém toca igual. Nem ele mesmo. Eu vi até o próprio Ed tentando reproduzir aquele solo depois e nunca foi tão legal. Igual tá no álbum. Muito legal. Mais um então, Gustavo. Vamos lá. Essa aqui é das minhas bandas favoritas. É a que eu nunca assisti ao vivo, que é o ACDC. Esse álbum aqui é o último álbum com o Bom Scott. E eu acho que esse é o maior álbum deles. Highway to Hell. Difícil dizer que é o maior álbum. 1979. 1979. É porque esse disco foi produzido pelo Mutt Lang, que é o cara que fez esse álbum, fez o Back in Black e fez o For Those About To Rock. E, para mim, é o cara que depois fez os discos melhores do Death Leopard, Forerner e The Cars. Depois casou com a Shania Twain, que era uma cantora de country, que ele conseguiu explodir fora do nicho dela. Virou uma cantora gigantesca, pop. Começou a produzir outros gêneros musicais. E esse cara, para mim, é o maior produtor da história da música. Então, realmente, esse disco aí é especial. Eu tive esse vinho também. Grande disco, cara. Eu conheci... O primeiro que eu adquiri foi o Jailbreak, que é um EP, né? É um EP. Tipo um EP, né? É, porque eram umas faixas que eram... Seis faixas, parece. Isso aí. Isso aí. Que eles resolveram raspar o tacho de algumas regravações antigas. Que tacho, né? Que mais escasso. Pois é, e o meu primeiro não foi esse. O meu primeiro, aliás, é um disco que a galera não fala muito, que é o Flick of the Switch. Flick of the Switch, com a capa branca, né? Que é um disco... Eu acho que é o disco mais agressivo de todos deles, assim. Aliás, eu quase trouxe ele. Quase trouxe ele, mas é porque o Bom Scott, né, cara? É, o Bom Scott, realmente... Gosto muito do Brian Johnson. Também, mas o Bom Scott, eu acho que... É uma voz única. Uma voz única. Muito boa escolha. Highway to Hell, 1979. E CDC. Mais um aí, Gustavo. Mais um clássico. Então, próximo aqui... Próximo aqui é engraçado. Tem várias bandas que eu gostaria de representar aí no rock dos anos 70. Que é o Zeppelin, o Black Sabbath. Só que tendo cinco só, eu acho que o Deep Purple é uma banda que eu amo e que ela meio que deu... Foi a primeira banda que tinha essa pegada mais virtuosa e que acabou levando um monte de gente por esse caminho, né? E muito da música que eu ouço e que eu faço até hoje é meio que baseada nesse conceito. E, além disso, né? Esse álbum aqui, ele não é um álbum que nem os fãs do Deep Purple consideram o ao vivo mais legal, né? Porque tem o Made in Japan, porque ele é maravilhoso, realmente, clássico, com o Ian Gillan cantando, que é um cara que eu adoro. Mas aqui, foi a matemática, tem dois dos meus cantores preferidos no álbum, ao invés de um só, que é o Gillan. Então, aqui tem o Coverdale e o Glenn Hughes, ídolo, que assinou aqui a capa do disco. Esse aqui é a doação para a Gong, cinco clássicos. Muito obrigado. Autografado por Glenn Hughes. Muito obrigado. Mas é uma grande banda, né? Grande, grande disco. O Burn, né, cara? Que disco é aquele, né? Esse disco, esse álbum foi gravado na turnê do Burn. Na turnê do Burn, né, cara? É, você vê o que é uma banda com sangue nos olhos, né, cara? Você vê que muita gente não devia estar acreditando que eles fossem sobreviver à saída do Gillan, né? E eu acho que eles voltaram, é difícil até dizer que voltaram mais fortes e tal, mas voltaram com sangue nos olhos, cara. É difícil, né, quando você conversa sobre The Purple, que você chegue a um consenso de qual o melhor disco do The Purple, né? Porque as fases são... O horário do Zeppelin, né? Eu tenho... O meu do Zeppelin é o House of the Holy. É o meu também. Não, é o quatro. Mas não é uma escolha... Ó, a maioria das pessoas ficam entre o quatro, o Physical Graffiti, que é duplo. Sim, é. Mas, cara, eu acho... É o álbum branco do Led Zeppelin. Exatamente, mas eu tô contigo. Eu quase, quase trouxe o House of the Holy, cara. É porque eu só tinha em CD e falei, ah, de repente vai ficar menos interessante. Na parte dois você... Na parte dois eu vou trazer o House of... Já tá adiantando... Já demos um spoiler. Que eu vou trazer aí o House of the Holy, com certeza, que é um descaço, né? Eu lembro que a gente tinha uma banda que era o Led Purple, que é aqui em Petrópolis, com o Rodrigo Dávila, que é o maestro. O Paulinho, o Paulo Renato, que toca hoje em dia no Capital Elétrico, tocava no Matriz. Uma galera super boa, o Nando Berredo. Então a gente... Já assistia o show. É, e era legal, porque cada vez... Não era uma banda que tocava os maiores sucessos, era uma banda atrevida pra caramba. A gente fazia um álbum inteiro por vez. Tocaram o Burn na íntegra, não foi? A gente fez esse álbum, Live in London. Live in London. Que, pô, é a maior parte do Burn. É o Burn. Então, pô, era legal. Era legal demais. Eu lembro que uma vez que... O House of the Holy eu ouvi a vida inteira, mas teve uma vez que a gente foi fazer esse show em Itaipava. Eu fui dirigindo, cheguei no Crep, estacionei o carro, fui ouvindo o House of the Holy. Eu falei, gente, eu não conheço esse disco. Eu passei 30 anos ouvindo detalhes novos, né? Porque você, como ouvinte, você percebe a música de uma maneira. Agora, quando você tem que ouvir pra interpretar, aí é... O buraco é mais embaixo. Aí você começa a ouvir. Aquela variedade de funk, reggae... Sim, sim, sim. Mas é maravilhoso, cara. Pô, Rain Song. Rain Song é belíssima. Pô, a própria The Song Remains The Same. The Song Remains The Same, The Ocean. Pô, é maravilhoso. No quarto, velho. Pô, não dá pra fazer um disco melhor do Led Zeppelin que isso. Tudo bem que aí o anterior tinha Black Dogs, Terry Heaven, Rock and Roll, mas, cara... É difícil ser sensacional, né? Porque é o que o Led Zeppelin sempre foi, cara. Foi, até porque eles ficaram, né? Um ano, em 1972, eles não lançaram nada devido ao estrondoso sucesso do Led Zeppelin 4. Foi Estrada, né? E Estrada também, né? Muitos shows. Não, o que eu tô perguntando é se rolou muito Estrada e aí provavelmente o disco não deve ter sido escrito. Ah, sim. É, também. Também. Olha o spoiler aí. É o spoiler. Já rolou o spoiler. Então vamos lá pro Iron Man. Vamos lá. E na verdade, ele não ia ser... Eu separei seis discos e como eu não sabia se ia poder falar dos seis, então já vim representado aqui, ó. Rola um chorinho aí. É, esse aqui, ó. Somewhere in Time. Somewhere in Time. A capa mais incrível do Iron Maiden. Eu até hoje não sei se é o meu favorito, porque ali tem uma trilogia ali que é o Peace of Mind, Power Slave. Pós-Slave também, né? São sensacionais, cara. Sensacionais. O que o Zedorão Maiden, cara... Eu só tenho o Peace of Mind, eu tenho que recuperar, cara. O Power Slave é um disco fantástico também, né? Fantástico. Mas assim, o Somewhere in Time é também um disco muito marcante. E é o primeiro disco pós-show do Rock in Rio, né? Do Rock in Rio, é. Eles vieram, né? Durante... Pós-Power Slave, né? De 84, né? Sim. E é uma evolução sonora nesse disco aqui, né? Porque tinha aquele tabu da coisa dos teclados. O pessoal, ah, teclado é coisa de música pop, não funciona no som mais pesado. E eles usaram, teoricamente, são guitarras sintetizadas, né? Mas eles reproduziram os teclados aí pra dar uma... O conceito do álbum era todo mais futurista mesmo, né? Tem essa ad aqui, ó. Essa ad meio inspirada no Blade Runner. Sim. E é isso, cara. O cenário futurista aqui, né? Cara, é engraçado que eu tô falando de todos os discos que eu mostrei até agora. Não, esse, teoricamente, não é meu favorito. Porque, cara, são vários discos sensacionais. É difícil você escolher o disco de determinada banda. Ó, o Iron Maiden tem... O Iron Maiden do primeiro até o Seventh Son, cara, são... Quantas bandas fizeram sete álbuns impecáveis, assim, difícil numa sequência. Nós vamos fazer aqui já também... Dali pra frente... Top 5 de bandas, entendeu? É. De determinada banda. Eu até parei de acompanhar. Eu acho que o Iron Maiden ainda é uma grande banda. Ao vivo os discos eu acho menos interessantes. Mas... É... Grande banda. Grande banda. Iron Maiden. Somewhere in Time. Vamos pro próximo, então, Gustavo? O próximo é meu último. É o último, já? É o meu último, cara. Que, na verdade, é o meu sexto. Na verdade, tem até duas... Duas versões das capas, né? Essa aqui é a capa... Esse aqui, mole, é o disco que eu mais ouvi na minha vida. É... Temos... E essa aqui é a capa... A capa censurada, ó. Vinyl de 180 gramas. A capa até mais pesada. É... A história é muito legal, cara. Porque a gente aqui no Brasil não tinha muito acesso às coisas. E meu pai... Toda vez que ele viajava, a gente pedia pra ele trazer uns VHS da MTV. Da programação, do que tava rolando, do que tava saindo. Porque tudo chegava aqui com atraso. Então, tipo, tinha o top 10 da MTV nessa época, que foi o 80%. O disco saiu em 87, mas foi no começo de 88. O Guns N' Roses tava lançando a Welcome to the Jungle, cara. Foi a primeira música que estourou, assim. E foi um amor à primeira vista, né? Eu pirei, pirei, pirei. Porque tinha... É uma mistura. Tem coisa de Zeppelin, de Aerosmith. Esse disco aqui, eu acho... É o disco que eu mais ouvi na minha vida, tranquilamente. É um disco demais de você ouvir no fone, né? Porque tem as duas guitarras fazendo um monte de coisa diferente. E aí, voltei... É até engraçado a história que eu tava contando aqui antes. Que eu fui viajar com a turma do colégio. E eu desde sempre, pô, cabeludo, ouvindo heavy metal, não sei o quê. E os amigos lá, dando aquela zoada, né? Pô, Monsanto, metaleiro, não sei o quê. Aí, o meu dilema foi como é que eu ia ficar esses dias todos da viagem com a galera sem ouvir. Eu gravei um cassete. Pré-Angel Heart. Pré-Angel Heart. Pré-Angel Heart. Isso aí foi em 88. E aí, botei esse som pra galera ouvir lá. E todo mundo, pô, tira isso, pelo amor de Deus, essa barulheira, não sei o quê. E um tempo depois, encontrando as mesmas pessoas, falando, pô, você tem que ouvir essa banda, cara. O Guns N' Roses é sensacional. Então, é a banda que eu te mostrei ano passado. Ah, até parece. Aquilo ali era algum heavy metal teu aí. E foi isso, cara. Foi isso. É um clássico absoluto. Você vê que a banda, basicamente, até hoje, o set list dos caras é isso aí. É, tem que tocar a grande maioria das faixas desse disco aqui, se não todas, né? O pessoal gosta de ouvir. Eu posso dizer, inclusive, que eu acho que a música que eu mais toquei na minha vida foi Sweet Shadow Mind. Sweet Shadow Mind. Tocando na noite e tal, cara, sempre acaba, sempre acaba nela, cara. E esse, então, foi o Top 5, com o Direita Chorinho, do Guzmão Santo. Guns N' Roses, Appetite for the Destruction. Iron Maiden, Somewhere in Time. Quase que eu trouxe um Judas Priest. Próximo, difícil de escolher um também. Também, muitos discos bons. Deep Purple, Live in London. AC DC, Highway to Hell. Van Halen, o primeirão. Homônimo, 78. E esse grande sucesso do Kiss aqui, que muita gente conheceu o Kiss por esse disco. Corrompeu muita gente, cara. Corrompeu muitas crianças e muitos adolescentes. Creatures of the Night, de 1982. Isso aí. Grande seleção, Gustavo. Obrigado, Reverendo. Pô, uma alegria enorme. Muito bom recebê-lo aqui, cara. Estar contigo, pô. Vamos marcar. Cara, conhecedor de música, só gosta de coisa boa. Prazer em te ver, meu amigo. Muito bom recebê-lo aqui nos 5 Clássicos. Vamos marcar para a gente fazer um Top 5 aí. Escolher o tema. Isso aí. Vamos pensar nisso. Venho com o maior prazer. Grande abraço. Valeu, meu amigo. 5 Clássicos fica por aqui. Voltando na próxima sexta-feira ao vivo. Aqui na TV Petrópolis, Canal 10. E também no canal Plataforma pelo YouTube. Você pode acompanhar também na página do Facebook da TV Petrópolis. A gente volta na próxima sexta. Até lá. Tchau.